Boa noite pessoal, boa tarde, bom dia. Como solicitado, um vídeo para explicar o procedimento da venda a bordo pelo C-CIT, o operacional aqui no validador. Com o cartão operacional de veículo, que vai ficar com o cobrador na hora dele começar a trabalhar no ônibus, ele vai abrir a viagem dele, da entrada de operador, no caso aqui eu vou começar do zero, vou abrir a linha normalmente, escolher a linha, confirmar, tudo o procedimento normal que os operadores fazem. Após isso, eu vou colocar o operador que vai embarcar no ônibus, que vai ser o cartão do cobrador, não o cartão operacional de veículo que está pendurado, e sim o que está com o cobrador. Aí eu vou dar a entrada de operador, confirmar, agora o operador editing está operando um sistema. Vou abrir a viagem, nesse momento que eu abro a viagem aqui, eu estou recebendo aqui o valor do pedido, certo? Aí você dá a saída do terminal, vai tirar aquela imagem que fica aqui no terminal, e eu estou com o validador normal operando. Aí passa VT, passa estudante, passa gratuidade, tudo. Chega para mim um cliente, um usuário que quer comprar crédito. Qual é o procedimento que a gente orienta? Primeiro, garantir que você tem os R$ 1.200. No caso aqui, eu vou consultar, nesse cartão aqui eu tenho R$ 50. O operador vai ver, o cobrador, o operador, vai ver o valor que ele tem dentro do cartão dele, certo? Senão ele não vai conseguir vender. Tendo essa certeza, chegou um usuário, pediu R$ 10. Eu vou apresentar o cartão, eu vou no botão Venda a Bordo, e vou escolher o valor que o usuário pediu. Após já ter recebido o valor dele pelo cartão de crédito ou débito na máquina da Cielo. Então, eu coloquei ali o valor de R$ 10,00 que ele solicitou. Aí ele vai perguntar aqui, ó, Venda a Bordo, crédito...